55 minutos. Você vai ver na edição de hoje, eleições 2024 de Belo Horizonte para a região leste, mais de 700 urnas eletrônicas que serão usadas no Vale do Aço já estão na cidade de Ipatinga. Nas notícias policiais, dupla tentativa de homicídio em uma cidade da região da Zona da Mata Mineira. Homem se aproximou de um canteiro de obras e abriu fogo. Encontro de autoridades da CDL de Governador Valadares, Polícia Civil e Militar dão dicas sobre como prevenir a violência. O mês é propício para algumas campanhas, entre elas o Agosto Lilás. E as mulheres vítimas de violência não estão sozinhas. Um programa da Polícia Civil pode livrar o público feminino dos agressores. Agora no MGRGó pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. E aí